Bom dia, queridos amigos e irmãos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Domenical, nesse momento online, através do nosso vídeo do Youtube da Quarta Igreja, nós vamos estudar hoje a lição de número 5 da nossa revista, que diz, Deus instrui seus adoradores. E o texto básico dessa lição, o texto bíblico que nós vamos tomar por base, é Levíticos 1 a 12, são os 12 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Vamos orar? Bendito e amado Deus, obrigado Senhor por essa oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua Palavra, de lermos, meditarmos e colocarmos, ó Pai, o nosso desejo de aprender mais e mais acerca da Tua vontade. E que ao final desse estudo nós possamos entender melhor o que é ser um adorador. Deus amado, nos ajuda, nos capacita, nos instrua, Senhor, no entendimento da Tua Palavra. E perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições e dá-nos, ó Pai, a graça da vitória em todos os momentos. Pedimos isso no nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Então, como eu falei, nós vamos estudar hoje como somos instruídos para ser adoradores cada vez melhores, né? O texto-auro dessa lição está em Levíticos capítulo 9, deixa eu pegar minha Bíblia aqui, capítulo 9, versos 23 e 24. Diz o seguinte, E Moisés e Arão entraram na tenda da congregação, saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor se mostrou a todo o povo. E um fogo diante de Deus saiu e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E todo o povo viu, e eles jubilaram e se prostraram sobre seus rostos. Que linda palavra, que abençoadora essa palavra, né? Deve ter sido uma cena super maravilhosa para aquele povo, quando viram, né? O fogo vindo do Senhor, consumindo aquele holocausto e aquelas ofertas, e isso foi uma demonstração para o povo. Aquele povo que tinha saído do Egito e titubearam muitas vezes, né? E, mais uma vez, Deus mostra o seu poder, mostra a sua presença, mostra a sua glória para eles, né? Então, nós temos aqui que entender que, ao final dessa lição, nós vamos compreender o estilo de vida de adoração e culto que devemos prestar ao Senhor, né? E, ao final, nós devemos descrever a forma como devemos prestar culto a Deus, né? E, aí, a gente, o primeiro tema que a gente tem para estudar é sobre os adoradores consagrados, que era através do holocausto, né? O holocausto é o elemento essencial do sistema de sacrifício. Ele era estabelecido como uma manutenção da comunhão com Deus, né? O holocausto era um sacrifício na qual a oferta, geralmente um novilho ou um cordeiro, ele era colocado sobre o altar e ali queimado completamente, totalmente queimado, sem que dele restasse nada para ser consumido, nem pelo sacerdote, nem pelo ofertante, né? É mencionado uma primeira vez lá quando Noé saiu da arca, lá em Gênesis 8, 20, que ele construiu um holocausto de pedra e ali ele queimou um animal, né? E Abraão também adorou a Deus oferecendo holocausto. Podemos ver lá em Gênesis 22, verso 7, né? E então é o seguinte, Deus quando deu a lei, né? O decálogo, os 10 mandamentos para Moisés, né? Ele instruiu Moisés sobre a edificação de um altar para os holocaustos. Podemos ver lá isso lá em Êxodo, capítulo 20, verso 24, né? E aí é o seguinte, isso permaneceu durante todo, praticamente todo o período do Antigo Testamento, né? Está presente nas celebrações oficiais do período da monarquia, como podemos ver lá em Segunda Reis, né? No período pós-exílico, quando eles voltaram da Babilônia, né? Eles que retornaram a Jerusalém e eles, lá em Éstras, nós podemos ver que eles colocaram o altar e ofereceram holocaustos, né? Então, a gente vê isso que permaneceu o povo louvando a Deus, adorando a Deus, né? Dessa forma, durante grande parte do Antigo Testamento, seguindo as leis mosaicas, né? A lei de Moisés. O holocausto era, então, o meio pelo qual o pecador se reconciliava com Deus, simbolizando a morte da vítima e do próprio ofertante, pecador, né? O ofertante, pecador, né? O qual, por sua vez, experimentava a graça salvadora de Deus. Então, quando ele oferecia aquele animal, que ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele queria dizer que aquele animal estava o representando, né? E ali, ele sendo completamente queimado, significava que ele estava se entregando completamente para Deus e que os seus pecados seriam perdoados. Essa graça salvadora de Deus agia através daquele holocausto, daquele animal, aquele sangue animal ali que queimava, simbolizava, então, que o pecador se reconciliava com Deus através desse momento, né? Desse holocausto, né? Isso é uma simbolização, um símbolo, né? De que Jesus Cristo viria e que seria o cordeiro que nos livraria, nos lavaria de todo o pecado, né? Então, essa é a verdade. O holocausto, ele consumia completamente aquela oferta, não é verdade? E temos outras ofertas, né? Os adoradores que eram profundamente agradecidos, né? Está lá em Levíticos 2, de 1 a 16, do capítulo 6, de 10 a 23, do 7, de 28 a 38. Então, a lei estabelecia dois tipos de sacrifícios de oferta. Uma era de oferta expiatória para a remissão do pecado e oferta de gratidão ou de dedicação. A primeira, né, que é a oferta para a remissão dos pecados, né? É uma necessidade do homem por haver transgredido o mandamento do Senhor. Quando ele transgredia o mandamento, ele, então, ele fazia uma oferta de remissão dos pecados. Já a oferta de gratidão ou de dedicação, né, era um ato voluntário, né? Um reconhecimento do amor misericordioso do Pai. Então, ele reconhecia que Deus o amava, Deus era todo poderoso. Então, ele fazia uma oferta de gratidão, uma oferta voluntária. Daí, eram esses dois tipos de oferta que esses adoradores agradecidos faziam ao Senhor, né? E depois de reconciliado com Deus, o indivíduo deve demonstrar gratidão, né? Gratidão para com o Senhor, oferecendo diante dele uma oferta que significava também uma promessa de obediência. Com aquilo ali, ele queria dizer o seguinte, Senhor, eu quero ser obediente ao Senhor. Eu transgredi a lei, eu pequei, fiz uma oferta, agora eu quero me redimir, eu quero ser, agora, obediente. Assim como os elementos sacrifícios expiatórios tipificam Cristo, o novilho representa dedicação, representa o servir, né? O cordeiro representa a submissão, o cabrito, a natureza pecaminosa assumida por ele. E a rolinha, o sacrifício extremo, né? Quem era mais pobre, quem não podia fazer com um novilho, com um carneiro, com um cabrito, ou ele fazia com uma rolinha, que era um pássaro, um animalzinho, né? Então, ele assumia essa natureza pecaminosa de ajuda do Senhor, né? E também era uma oferta de gratidão, né? Guarda uma relação tipológica com a perfeição do sacrifício de Cristo, né? Sacrifício que, posteriormente, Cristo iria fazer no nosso lugar. A flor de farinha, fruto da terra, sugere a humanidade de Jesus. O óleo significa, tipifica a sua santidade, né? O incenso, a abundante graça que estava sobre ele. E o sal significa a sua fidelidade. Ao oferecer a Deus sacrifícios gratulatórios, de gratidão, o adorador era estar reconhecendo, reconhecendo também o valor do sacrifício de Cristo em seu lugar. Então, quando ele faz essas ofertas, ele reconhece que, posteriormente, Cristo iria morrer por ele. E nós, agora que já conhecemos toda o trajeto da história, de tudo como aconteceu, a gente tem que entender o seguinte, que Cristo fez o sacrifício supremo, né? Ele morreu, derramou o seu sangue puro em nosso lugar, para que nós fôssemos limpos, lavados de toda espécie de pecado, né? Agora, tem aqueles adoradores também, que fazem, celebram em comunhão, tá? Em Levíticos 3, de 3, 1 até o 6, 7, né? Por meio desse sacrifício, o homem procura entrar em comunhão com seu Deus, né? Essa comunhão vê-se melhor no sacrifício pacífico. Existe um sacrifício, é um sacrifício pacífico. Quando, então, se queima parte da oferenda, que é sacrificada pelo sacrifício e pelo altar, e uma parte, né, para Javé, é a parte de Javé, que é a parte de Deus. E o resto é consumido. Então, uma parte, né, é sacrificada completamente para Deus, e uma parte, os sacerdotes podiam, num banquete, né, alegre, né, alegria, eles podiam se alimentar daquilo ali. Tanto os sacerdotes, né, e suas famílias, e até essa própria pessoa podia também, diante desse sacrifício, usufruir dessa benesse de se alimentar também, tá? Era uma oferta de paz, né, era uma oferta, essa chamada, uma oferta de pacífica, uma oferta de paz, né, que, se bem possa ter como pão de fundo a expiação, objetivamente tem apenas a ideia de reparação, né, de reparar, né, e de se sentir, né, expressamente reconhecido pelo que Deus é e pelo que Deus faz. Então, é uma oferta pacífica, de reconhecimento de tudo aquilo que Deus faz na vida dele. A melhor expressão, talvez, seja mesmo, é celebrar, tomar conhecimento, propagar, enfim, é, de uma forma geral, demonstrar, né, o reconhecimento que Deus é amoroso, Deus é pacífico, e ele faz essa oferta pacífica também, né. É uma ação que começa no indivíduo, mas exige uma socialização, exige dirigir-se para a comunidade. Não era uma coisa isolada, era uma coisa de comunitário, né, e esse é o que simboliza hoje o culto congregacional. É, é uma oferta pacífica e é também comunitária, né. Assim, foi a igreja do primeiro século, onde todos os que criam estavam unidos e tinham em comum, tudo em comum, né. e perseverando de comum acordo todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa comendo com alegria e simplicidade de coração. Nós podemos ler isso lá em Atos 2, versos 44 a 46. Então, isso aí simboliza, né, esse culto, essa adoração social, em sociedade, em comunidade, né. Dois aspectos desse sacrifício de paz devem ser destacados. Primeiro, era o único sacrifício que se podia oferecer pão levedado. Isso permite pensar aqui que não se exige a perfeição nos elementos oferecidos. quando era para expiação de pecado, quando era esse, não, tinha que ser um animal de um ano, um animal puro, um animal separado, porque era uma oferta para expiação de pecados. Por isso, Cristo veio para expiar nossos pecados e ele é o cordeiro perfeito, né. Então, esse é o simbolismo. Embora não devemos prestar o culto sem a adequada preparação, podemos estar certos de que Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Então, quando aqueles, aquelas pessoas lá do Antigo Testamento, eles ofereciam uma oferta pacífica, que eles podiam até fazer com um elemento levedado, um pão levedado, uma farinha crua, né, eles estavam simplesmente demonstrando o seguinte, que estavam cultuando a Deus. Então, Deus se agradava daquilo ali por causa da sinceridade do seu coração, assim como acontece nos nossos dias. O que Deus vê não é quanto você vai oferecer, é com que, de que forma você oferece, com que prazer você vai, com que dedicação, com que momento da sua vida você vai oferecer e da maneira como você vai fazer. O que Deus vê é o seu coração e não aquilo que você está praticamente oferecendo pra ele. A parte do serviço cristão, que por razões óbvias devemos pagar pra que alguém as realize. Por exemplo, algumas coisas, eles tinham que depender do sacerdote, eles tinham que botar a mão na cabeça do animal, imolar aquele animal, quem fazia aquilo era o sacerdote, o sacerdote aspergia aquele sangue, depois separava o redém, aquelas gorduras, o rim, tudo isso podemos ler no livro de Levítico, como era feito aquilo ali, mas era feito pelo sacerdote. então dependia do sacerdote. Algumas ofertas não dependem do sacerdote, mas nós hoje devemos entender que nós devemos prestar culto a Deus em harmonia com o Senhor, mas algumas coisas nós temos que colocar outras pessoas pra fazer por nós. Não é só nós que vamos oferecer fazer um culto comunitário, então outras pessoas estarão também cultuando a Deus junto conosco. Então eu acho que é por aí. Mas isso não isenta o seu sua adoração pessoal no templo ou em qualquer lugar. Então a gente tem que entender que Deus se agrada muito na maneira como a gente vai cultuar. Quando a gente está cantando, está louvando através das nossas vozes, às vezes desafinada, nós às vezes ficamos olhando, pensando, mas Deus quer que o nosso coração, que vê o nosso coração, Ele não está se importando com a minha voz desafinada, é como eu estou louvando, com que sentimento estou louvando, com a minha dedicação em louvá-lo. Essa é assim que Deus vê a nossa adoração. E aí é o seguinte, nós podemos ver também que existia uma adoração com os adoradores plenamente habilitados, em Levíticos 8, de 1 até o 12, 8. Depois dessas diversas instruções sobre liturgia que agrada ao Senhor, Moisés é instruído a ungir, consagrar aqueles que haveriam de ministrar diante de Deus e do propósito, né? E diante do povo, né? Então, Moisés ia ungir, ia consagrar aquelas pessoas que iam ministrar diante do povo. Então, Arão e seus filhos foram separados para o sacerdócio. Dispostos do sacrifício da ocasião, Deus mesmo colocou fogo no altar, como nós lemos lá no capítulo 9, verso 24. E botou fogo no altar para consumir a oferta. Então, Deus, ali ele anuncia como deveria ser feito com fogo santo, com fogo puro. Então, nós vamos lendo os capítulos aqui, nós vemos que dois filhos de Arão também levaram fogo para o incensário, um fogo impuro e eles foram fulminados. Deus se preocupa muito de como a gente vai fazer o nosso culto, a nossa adoração. Então, ele quer que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, como nós vemos lá no Novo Testamento, Paulo falando que quem adora, o próprio Jesus dizendo que espera que as pessoas o adorem em espírito e em verdade. Então, esse é o objetivo do nosso culto, da nossa adoração. Ele espera que a gente tenha um coração digno de adorá-lo da melhor maneira. Então, como eu falei lá dos filhos de Arão, era Nadabe e Abiú, eles acenderam o incensário, mas aparentemente não tomaram fogo do altar, levaram fogo estranho. Então, Deus os puniu severamente com morte diante de toda a congregação. Então, Deus espera a pureza do nosso coração e obediência àquilo que a sua palavra diz. Há sempre um perigo de querer oferecer a Deus um culto segundo os nossos próprios padrões. Porém, levando fogo incensário, fogo estranho ao incensário, isso significa que a gente está cultuando a Deus com uma razão que não é aquilo que Ele espera. Então, muitas vezes, em muitas ocasiões, há esse perigo. Nós queremos oferecer a Deus um culto segundo os nossos próprios padrões. Paulo lê em Efésios 5, 18, diz assim, e não vos embriagueis como vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então, o que se espera de nós é que a gente tenha o nosso coração cheio do Espírito. A gente não diz que o nosso coração é templo do Espírito Santo. Então, temos que provar isso. Não é só falarmos com a nossa boca, mas provarmos que o nosso coração está cheio do Espírito Santo de Deus. E os nossos dias têm testemunhado práticas que têm sido introduzidas nos nossos cultos a título de contextualização da liturgia, mas, às vezes, é considerado como fogo estranho no nosso licensário. E aí, o seguinte, o que a gente pode aplicar isso para a nossa vida? O que a gente pode entender disso aí? Que o Holocausto visava a expiação da natureza pecaminosa, sem referência a nenhum pecado em particular. Envolvia também a ideia de consagração do crente ao serviço do Senhor. Esse mesmo sentido deve estar presente em nossa vida. Segundo afirma o apóstolo Paulo, lá em capítulo 6 de Romanos, que adoramos a Deus como resposta a sua pessoa, sua grandeza e a sua obra na nossa vida. Então, é importante que a gente entenda que Deus espera da gente um coração puro para adorá-lo. Essa é a resposta da alma regenerada ao Deus que a regenerou. Então, se a gente diz que nós somos salvos, somos redimidos, então nós temos que provar isso aí, não para nós, porque o nosso coração já sabe, mas provar que nós prestamos um culto verdadeiro ao Senhor. Uma nota constante nas instruções sobre as ofertas era a preocupação com o sustento do sacerdote. Porque todas aquelas tribos que foram divididas, cada um teve uma terra, teve um terreno, teve uma divisão para cada uma das tribos. Só que a tribo dos levitas não tinha nenhuma terra. Eles dependiam dessa dedicação do Senhor com ofertas que muitas das ofertas eram queimadas parcialmente, as gorduras, os rins, enfim, aquelas coisas eram queimadas no incensário, com o incensário lá, na, 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 me fugiu agora, mas eram queimadas lá no para fazer lá o local do incenso, do local. E o restante eram distribuídos daquelas carnes, daqueles bois, daqueles vacuns, daquelas ovelhas, dos cabritos, uma parte era distribuída para família sacerdotal, porque eles não tinham sustento, não tinham como plantar, não tinham como colher, porque eles não tinham terra, então eles dependiam exclusivamente das ofertas que eram colocadas no altar, né, então isso aí, né, eles sabiam que ao ofertar, ao ofertar, eles reconheciam que o sustento pertencia a Deus, né, pois vinha dele, né, ao mesmo tempo, ofertando uma parte sobre o altar, declarava confiar em Deus, em que Deus mesmo faria o que o restante lhe bastasse, né, para o sustento, então eles cumpriam aquela orientação, aquele momento ali do ofertório, então eles sabiam que Deus iria sustentá-los, né, então essa era a certeza que eles tinham, né, Deus mesmo faria que o restante lhe seria bastante para o sustento, além disso, parte do ofertado, a melhor parte, a maior parte, por dizer, era dedicada ao sustento do sacerdote, né, e da sua família, o crente, assim como as igrejas, precisa entender que o sustento dos seus pastores é parte do seu culto, a gente está trazendo nos nossos dias, né, eles como não tinham terras, não tinham sustento, não tinha como plantar, colher, para que tivesse sustento pessoal e das suas famílias, era através das ofertas que eles tiravam aquilo ali para sustento deles e da família deles, hoje nós temos que dizer que os nossos pastores também precisam, né, quando a gente leva o dízimo na casa do Senhor, para que não haja falta de mantimento na casa, não é só mantimento de coisa, mas os nossos pastores também precisam ser sustentados pelas nossas igrejas, através dos nossos cultos de oferta a Deus e eles sabem, os nossos pastores sabem, que o sustento deles vem do Senhor, né, tudo que a gente faz é para que cumpra aquilo que Deus espera da gente, né, então isso é parte do nosso culto, né, nós, os salvos por Jesus Cristo, temos os suficientes motivos para apresentar a Deus nosso sacrifício pacífico, lembra como eu falei no início, existia aquele sacrifício que era para remissão do pecado, quando o animal era morto completamente e tinha a oferta que era voluntária, era uma oferta de sacrifício pacífico, em grandes festas de comunhão, eles se reuniam todos em comunhão e faziam aqueles cultos, hoje nós devemos também continuar, né, quando nós, através do Espírito Santo, ficamos a contemplar a glória de Deus, a glória do Senhor, e nossa alma se deixa em levar na confortadora visão da sua alma redentora por nós, não podemos menos que unirmos ao salmista que diz, ó minha alma, bendize o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios, olha só, essa lição serviu muito para nos enriquecer, para nos ajudar a maneira como nós devemos encarar o culto ao Senhor, né, Deus espera que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, então nós temos que fazer conforme diz a palavra do Senhor, devemos fazer da nossa maneira, mas fazer da maneira que Deus espera de nós, tá, então eu fico muito grato de vocês terem me ouvido, e vamos orar então para encerrar, pai querido, pai amado, obrigado Senhor por essa oportunidade que nós tivemos de discorrer sobre a tua palavra, de aprender mais acerca da tua vontade em nossas vidas, pai, que nós possamos entender como é ser adorador ao Senhor, que nós possamos ao pai entender que o Senhor espera que nós o adoremos em espírito e em verdade, não cheguemos como Nadab e Abiú, Senhor, com fogo estranho no culto, mas que nós possamos, ó pai, levar o fogo perfeito, Senhor, o fogo vindo do Senhor, ó Deus amado, que a tua igreja, Senhor, possa entender completamente o que é ser cultuado, que ele possa entender, assim como eu, Senhor, entender que o nosso culto deve ser um culto verdadeiro de obediência ao Senhor, pai, perdoa as nossas limitações, as nossas imperfeições, os nossos pecados, as nossas indecisões, os nossos deslizes, pai, queremos colocar tudo isso nas tuas mãos, ó pai, para que o Senhor seja glorificado através de nós, que nós possamos continuar falando da tua palavra, Senhor, aonde estivermos, ó pai, que nós possamos pregar a tua palavra, porque é isso que o Senhor espera de nós, pedimos isso, te agradecemos no nome santo, divino e poderoso de Jesus Cristo, seu filho amado, aquele que se colocou no nosso lugar, aquele que morreu, derramou o seu sangue no nosso lugar, foi o sacrifício perfeito por nós, ó pai, eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus, amém. tenhamos então um domingo abençoado na presença do Senhor.